Bom dia galera, beleza então, vamos que vamos aí nessa manhã de segunda-feira maravilhosa manhã aqui na cidade de Itabaiana, vamos passar aqui na cidade de Itabaiana, capital nacional do caminhão nessa segunda-feira de carnaval galera, que começou sábado né, tá rolando aí as festividades carnavalesca então galera, nós vamos mostrar aqui a cidade de Itabaiana, passando e registrando nesta madrugada madrugada que só uma hora e 47 minutos no horário de Brasília 24 graus centígrados, a temperatura climática ok 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 botei logo no início aqui galera, botei no início, pra você ver toda pra vocês não perderem nada pra vocês não perderem nada ok quebra-mola por aqui galera, quebra-mola por aqui galera, quebra-mola por aqui galera, quebra-mola por aqui galera, aqui do posto de espinheiro na frente tinha meu quebra aqui 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem muita churrascaria, galera. E domingo ela é cheia. Aqui tem o SEASA de Itabaiana, galera. Aqui a nossa retaguarda às esquerdas. Quebra-mola. É o que você vai encontrar muito nas estradas sergipano, né? Vamos lá. 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 É, galera. Essa hora o sinal começa a piscar. Vamos lá. É, galera. Estamos na bonita cidade de Itabaiana. Tchau, tchau. 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 Aqui tem a entrada do centro. A entrada que você vai lá pro centro de Itabaiana. Tchau. 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 BRF e Itabaiana. Se quebrar mole tem que passar bem devagarzinho. Isso aí são dos piores. Então valeu galera, um forte abraço nesta madrugada maravilhosa de 24ºC. Beleza então, valeu. Beleza galera, vamos que vamos. Em busca dos descarregamentos. Bom dia pra vocês aí galera que assistem o canal. Deus que abençoe a cada um de vocês. Dessa madrugada maravilhosa onde estão vendo aí a placa né. Aí a placa onde aí. Obedeça as sinalizações. Aracaju 45km. Maceió 307. Salvador 350. Ok galera. Já tá bem informados. A areia branca galera aqui. No estado de Sergipe. Passando o palco da madrugada. Vem lá. 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 30 km Boa hora Boa hora Boa hora Beleza galera Estamos chegando aqui na capital Sergipano, Aracaju Nesta madrugada Boa né Maravilhosa 27 graus Dá só alegria Passa galera Chegada com sucesso galera, graças a Deus Na capital Sergipana, Aracaju Aqui do estado de Sergipe São completamente 3 horas e 5 minutos No horário de Brasília Estamos pegando aqui a avenida Osvaldo Aranha É galera É galera A grande avenida Osvaldo Aranha E nós temos tudo galera, casa de peça Casa do agricultor, tudo Por causa do parafuso Grande avenida Osvaldo Aranha do aranha, beleza galera então valeu, forte abraço aí boa semana pra vocês todos aí que vão assistir esse vídeo e dá seu like, seu joinha, beleza valeu